Começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos Essa declaração que vocês precisam saber inicialmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos Ela é o documento fundante do nosso sistema global Documento fundante do nosso sistema global A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em 1948 Então é preciso entender um pouco desse contexto É uma declaração que surge no pós-Segunda Guerra Mundial E ela é muito influenciada pelos problemas advindos da Segunda Guerra Mundial Quais sejam os problemas do totalitarismo, o nazismo e o socialismo real Mas basicamente o nazifascismo, o problema dos refugiados, dos apátridas Daquelas pessoas que naquele contexto não tinham um respaldo e uma proteção jurídica internacional Então surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos Uma primeira questão de prova que pode ser cobrada de vocês Quando a gente fala de Declaração Universal dos Direitos Humanos É a força vinculante dessa declaração Se há ou não uma força vinculante E a gente tem duas correntes aqui A gente vai ter uma primeira corrente que vai dizer que Como a Declaração foi aprovada lá em 1948 por uma resolução Que é a Resolução 217-A da ONU Ela não possui uma força vinculante Porque ela não é um tratado, uma convenção Mas uma simples resolução Então ela não teria a natureza de fonte de direito internacional Já uma segunda corrente vai dizer que Que é uma corrente minoritária Vai dizer que pelo seu teor fundante Como ela serve de inspiração para os tratados de direitos humanos Ela poderia ser considerada um costume internacional Logo, segundo a regra lá prevista no artigo 38 Do Estatuto da Corte Internacional de Justiça Que estabelece as fontes do direito internacional As fontes estatutárias Ela seria sim uma fonte do direito internacional Logo, ela teria força vinculante O que é que você tem que levar para fins de prova Para fins de prova Você tem que levar que a Declaração não possui força vinculante A Declaração Universal dos Direitos Humanos Possui um caráter de orientação Ela não tem força vinculante Isso do ponto de vista teórico Do ponto de vista prático Como as suas normas estão consagradas Em uma série de normativas internacionais Que possui força vinculante Muitas das suas normas, a gente vai ver Estão previstas também lá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos Por exemplo Então, na prática, ela tem força vinculante Na prática, os seus dispositivos A matéria tratada por ela Tem força vinculante Beleza? Essa Declaração Ela possui 30 artigos Que tratam tanto dos direitos civis e políticos Tidos como direitos humanos de primeira geração ou dimensão Mas também trata dos direitos sociais, econômicos e culturais Tidos como direitos de, segundo alguns falam em direitos de terceira geração Então vamos começar entendendo essa Declaração pelo seu preâmbulo Ela, como a gente abordou um tanto na aula 1 de Direitos Humanos Essa declaração, ela traz o reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos Direitos humanos, nesse sentido, como eu coloquei no seu slide Ele tem relação com o atributo da pessoa Quem ainda tem direito humano ou direitos humanos São aquelas pessoas Então, pelo simples fato de ser pessoa Você possui essas características Você possui essas prerrogativas dos direitos humanos Então, não tem a ver com nacionalidade Ou com condições específicas O simples fato de ser humano Faz com que você tenha direitos humanos E esses direitos, diz o preâmbulo Eles são iguais E inalienáveis A questão da igualdade do ser humano é muito importante para a Declaração E eles são inalienáveis Eles não podem ser vendidos Eles não podem ser transferidos nesse sentido E a Declaração vai dizer que isso é o fundamento Da liberdade, da justiça e da paz no mundo Tratar os seres humanos como iguais É o fundamento dos direitos humanos E a Declaração fala sobre a liberdade de palavra A liberdade de crença A liberdade de conduzir a sua própria vida Do jeito que lhe melhor aprover Isso é o que revela o cor dos direitos humanos A parte fundamental dos direitos humanos E a Declaração, como em um preâmbulo Há uma contextualização da normativa internacional A Declaração vai dizer que o desprezo e o desrespeito aos direitos humanos Resultaram em atos bárbaros Que o trajam, resultam em atos bárbaros Que o trajam a consciência da humanidade Mais uma vez, lembrem-se do contexto Estamos falando de 1948 Quais são esses atos que o trajam a consciência da humanidade? Nazismo, fascismo, perseguição aos judeus Inúmeras mortes pelas guerras Geração de uma inúmera quantidade de refugiados De apátridas Então, isso O desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos Gera esses problemas Essa é a tônica da Declaração Por isso, diz a Declaração Esses direitos devem ser protegidos pelo Estado Mas não só pelo Estado Todos devem proteger Cada indivíduo deve proteger os direitos humanos E toda a sociedade Determinada sociedade De um determinado Estado Deve proteger os direitos humanos E, se possível, fazendo isso Através do ensino e da educação Nesse ponto, a educação em direitos humanos É importante para que as pessoas saibam Dos direitos que possuem Pelo simples fato de ser uma pessoa De ser humano Então, a Declaração Traz por objetivo O respeito A esses direitos humanos E ela incita os Estados Partes A adotarem medidas progressivas Para assegurar o reconhecimento E a observância dos direitos humanos Beleza, esse é o contexto Isso é o que tem de mais importante Para vocês saberem Na Declaração Universal Dos Direitos Humanos E agora eu vou trazer Algumas Algumas Espécies Os direitos humanos Em espécie Que vocês podem observar Lá na Declaração Universal Dos Direitos Humanos Primeiro O direito A vida Mais pra frente Eu vou trabalhar a questão Da pena de morte Como a pena de morte É trabalhada No Pacto de Direitos Civis E Políticos Então segura aí Direito à vida Em geral O direito à vida Se subdivide Em dois aspectos Direito à sobrevivência Você tem o direito De rechaçar Aqueles que querem Lhe matar E também O Estado Tem o dever De proteger A vida dos indivíduos Com aparato policial Aparato judiciário Aparato penitenciário E também O direito à vida digna Não é viver De qualquer forma Para o O core Dos direitos humanos Você Não pode Não tem sentido Você falar Direito à vida Se você Legitima A possibilidade De escravidão Por exemplo Então por isso Que é punida também A escravidão É proibida A escravidão A gente vai ver Isso mais para frente Outro direito É o direito A liberdade A liberdade A gente vai ver também Liberdade de ir e vir Liberdade de se expressar Liberdade de ter Uma determinada crença Falei do direito à vida Que o direito à vida Exige que o Estado Proteja o indivíduo Então a declaração Traz direito A segurança pessoal Direito à propriedade Que é um direito clássico Embora existam Doutrinas Em que querem Extinguir A propriedade Privada Pelo menos O direito de propriedade É um direito humano Clássico E aí Em seguida A declaração Traz Uma distinção Também é clássica Em matéria De direitos humanos O direito à igualdade Formal Que é a igualdade De todos Perante a lei O que implica Por exemplo Igualdade de voto Não tem uma classe De cidadãos Que tenham Um voto Mais qualificado Do que outros Todas as pessoas Têm um voto E esse voto É de igual valor Você não pode ser Discriminado Em relação Nas suas relações Com o Estado Seja para licitar Com o Estado Seja para votar Seja para prestar Concursos públicos Então essa é a tônica Da igualdade formal Mas também existe A tônica Que é protegida Pela declaração É enunciada Pela declaração universal A tônica Da isonomia Que os juristas Chamam de Igualdade material Que é a igualdade De fato Não apenas Perante a lei Então Isso fundamenta Com que o Estado Ele atue Politicamente Para resolver Desigualdades Sociais Então se tem Algum grupo Que foi Perseguido Pelo Estado Foi desprezado Pelo Estado Não foi alvo De políticas públicas Então entende-se Que esse grupo Não tem a mesma Condição de competitividade Em relação Ao outro grupo Então é possível Que haja políticas Que é chamado também De políticas Afirmativas Em relação a esse grupo Ou discriminantes Positivas Em relação a esse grupo Então estão Os negros Mulheres Idosos Crianças Adolescentes Deficientes Então esse grupo Ele tem uma proteção Maior Do Estado Então é o que Fundamenta a política De cotas Na universidade Para negros Vagas Reservadas Nos concursos Públicos Para deficientes Vagas reservadas Também para negros Então É essa ideia De Isonomia Que Que fundamenta Essa Essa questão A declaração Também Traz no seu Artigo Quarto A proibição Da escravidão Da tortura E de tratamentos Degradantes De um modo Geral O que inclui Vedação De penas De penas cruéis Vedação De Trabalhos Forçados Com algumas exceções Que a gente vai ver Quando abordarmos O pacto Internacional De direitos Civis E políticos A declaração Traz também Garantias Processuais Então garantias Clássicas Que vocês podem Podem acessar E vocês bem conhecem Que estão lá No artigo 5º Da nossa Constituição O artigo 5º Da nossa Constituição Bebe dessa tradição Do Estado Democrático De direito Então Devido Processo Legal Ou seja Ninguém pode ser Processado Ninguém pode ser Ameaçado De retirar Os seus bens Ou de ter A sua Liberdade Privada Sem o devido Processo legal Ou seja Sem saber Qual é a acusação Que pesa Em seu desfavor Sem saber Quem está Ordenando A sua A sua prisão Sem saber Quais são as regras Que vão conduzir O processo Em que você está Disputando Um determinado Bem da vida Então Isso é o devido Processo legal Vedação A prisão Arbitrária Como eu disse As pessoas Só podem ser Presas Por ordem Fundamentada De uma autoridade Competente E essa autoridade Competente Vai estar prevista Nos códigos de processo Vai estar prevista Na constituição Dos países Então Esse é um direito Individual Que limita O arbítrio O abuso Do Estado Também está prevista Na declaração Igualdade No processo O que a gente chama Por exemplo De paridade De armas As pessoas Elas têm O mesmo direito As mesmas Prerrogativas Em geral Com raras exceções Os mesmos Zonos Processuais Para que a disputa Desse bem da vida Não seja Não incorra Em desigualdade Imparcialidade Do julgador O julgador Ele tem que ser Equidistante Em relação Às partes Se a gente Pensa em Processo penal Os doutrinadores Do processo penal Falam em Sistema acusatório Em que há A distinção Entre aquele Que acusa E aquele Que julga Então há uma tendência Hoje contemporaneamente De reduzir O protagonismo Do juiz No processo penal Se vocês analisarem A lei A lei Anticrime Lei 13.984 De 2019 Que Veda Por exemplo Que um Um juiz Ele Aplique A prisão Preventiva De ofício Ou seja Sem ter requerimento Da defesa Ou da acusação Do Ministério Público Então É uma posição Equidistante Entre as partes Imparcialidade Do julgador O julgador Que não é imparcial Em geral Se é atribuído Se é atribuído As partes A prerrogativa De ajuizar De protocolar Exceções de incompetência Seja Seja Por Exceções de incompetência Não Exceções Que Que dão mote Ao questionamento Da imparcialidade Do juiz Seja por impedimento Seja por suspeição Seja por suspeição Isso vocês veem Em processo civil Processo penal Direito processual De um modo geral Publicidade Dos atos Processuais Previsto lá No artigo 93 Inciso 9 Da nossa Constituição Todos os Julgamentos Serão públicos E fundamentadas Todas as decisões Incluindo obviamente As exceções Constitucionais Princípio da presunção De inocência Também prevista Na Na declaração Universal Em que Todos Se presume A inocência De todos Até que Ocorra O trânsito Em julgado Da sentença penal Condenatória Nosso artigo 5 Também dispõe Sobre essa Questão Princípio da Irretroatividade Da lei Penal É outra Garantia Processual Ou seja Só vai se punir Como crime Fatos Posteriores Ao surgimento De uma lei Penal Incriminadora Então eu não posso Criar uma lei Penal hoje Para punir Fatos que Aconteceram No passado Então é o princípio Da irretroatividade Da lei Penal Nós sabemos Que No direito Constitucional Brasileiro No artigo 5 Há uma possibilidade De retroação Dessa lei Penal Desde que seja Para beneficiar O réu Seu professor De direito penal Vai falar isso Com você Mais um grupo De direitos Previstos Na declaração Universal Dos direitos humanos Direito à intimidade A vida privada E a inviolabilidade Domiciliar Que é isso As pessoas Têm o direito Os indivíduos Têm o direito De manter A sua intimidade De manter A sua Vida Privada Nem tudo Que o indivíduo Faz Em sua casa Suas práticas Inclusive Religiosas Inclusive Afetivas Tem que ser Divulgadas Para todas As pessoas Se eles Assim O quiserem Assim Eles Podem Fazê-lo Porém Não é Não há Essa Obrigatoriedade E é um abuso O Estado Gerar Essa invasão A vida privada Isso tem a ver Com Quanto Determinado Indivíduo Ganha De salário Isso tem a ver Com a correspondência Desses indivíduos Isso tem a ver Com a orientação Sexual Desses indivíduos Com a identidade De gênero Desses indivíduos Então o artigo 12 Vai proteger Esses direitos Ligados A intimidade A vida privada O artigo 13 Já vai falar Da liberdade De locomoção O direito De ir e vir Todos tem o direito De se locomover Livremente Nos espaços públicos De seu País Isso Inclui O direito De deixar O país E o direito Também De regressar Ao país Se você Está No exterior Também Um direito Que está previsto No artigo 5 Da nossa Constituição Direito De asilo Um direito Muito caro Ao direito Internacional Quem estuda Direito Internacional Que é o que O asilo É o acolhimento De um estrangeiro Em um estado Por um estado Que não é O seu estado Original O estado Que esse estrangeiro É nacional Em virtude Em virtude Em virtude De determinada Perseguição Política Se vocês Lerem Inclusive O artigo 4 Da nossa Constituição Que regula Os princípios Que regem o Brasil Nas relações Internacionais O direito De asilo Está lá Como Uma prática Político-constitucional Que regula O Brasil Nas relações Institucionais A declaração No entanto Isso é importante Porque na sua prova Se tiver que pegar algo Vai ser Pegar as exceções E a declaração Excetua o direito Ao asilo Em relação Aqueles que cometeram Crime comum Ou seja Não crime político Mas crime comum E também Atos contrários Aos princípios Das Nações Unidas Então o terrorista Da Al-Qaeda Não vai ter Muita legitimidade Em pedir O asilo Sob o manto Da declaração Universal Dos Direitos humanos Outro direito Reconhecido Pela Declaração Universal O direito De Nacionalidade Né Em dois sentidos A declaração Trabalha Esse direito Ninguém Será Arbitrariamente Privado Da sua Nacionalidade Nem Essa pessoa É pode Perder o direito De mudar De nacionalidade Então a questão Da nacionalidade É muito importante Para a declaração Universal Porque como eu falei A segunda guerra Mundial Gerou Gerou uma enorme Quantidade Tanto de apátridas É um problema Que Hannah Arendt Por exemplo Trabalhou muito bem Quanto o problema Dos refugiados Lembrem Que o estatuto Dos refugiados É de 1951 Veja Como Como são Contemporâneos A declaração Universal É de 48 E o estatuto É de 51 Porque Era um problema Grave Do direito Internacional Dessa época Pós segunda guerra Pós segunda guerra Mundial Você que é privado Da sua nacionalidade Você está sendo privado Dos seus direitos políticos Do seu relacionamento Da sua cidadania Do seu vínculo Com um determinado Estado Você deixa de compor O povo do seu Estado E passa a Não compor Povo nenhum E isso é Importante Tanto Isso é importante Porque isso gera Danos Tanto materiais Quanto jurídicos Quanto inclusive Psicológicos No indivíduo Que passa a não pertencer A nenhuma categoria De grupo A nenhum agrupamento Humano Político Isso Isso é muito Isso é muito Problemático Então é por isso Que Normalmente As constituições Estabelecem também Esse direito De nacionalidade Lá na nossa Constituição De 88 Está lá previsto No artigo Artigo 12 Então está previsto Quem são os brasileiros Natos E quem são os brasileiros Que podem ser naturalizados E as hipóteses De perda Da Da nacionalidade Brasileira Sim É possível que um brasileiro Ele perca a sua Nacionalidade Se ele por exemplo Optar por uma outra Nacionalidade Ele pode perder a Nacionalidade Brasileira Salvo alguns Algumas Exceções Previstas lá No artigo 12 Da nossa Constituição Então Outro direito Que é Que é Muito caro A declaração Universal O direito De constituir Família Porque o direito De família Envolve uma série De direitos Da personalidade Direito ao nome O direito A manter A criar Uma Prole Povoar O mundo O direito De De se relacionar Com O gênero Que mais Lhe aprovê Ou seja Envolve direitos De gênero De identidade De gênero De orientação Sexual Então isso É claro que Essa questão Da constituição Da família Na declaração Universal Dos direitos Humanos Que é de 1948 Essa questão Da orientação Sexual Identidade De gênero Que é um Problema Mais contemporâneo Não era Manifestado Na declaração Mas essa questão Da constituição Da família Está presente Na declaração Outro direito Muito importante Liberdade de expressão Liberdade de opinião Liberdade de expressão Liberdade de pensamento De consciência De religião A liberdade de credo É muito importante E nós estamos Caminhando para estados Onde o autoritarismo Está crescendo Isso Há uma tendência De perda Da qualidade Da democracia Ao Diminuirmos A liberdade De expressão Liberdade de opinião Perseguição Em época De cancelamentos De lacrações Em redes Em redes sociais Então isso É muito importante E a declaração Traz essa questão A proteção Da liberdade de expressão Direito de reunião E direito De associação São outro conjunto De direitos De direitos Que traz A declaração Direitos políticos Direitos políticos Também A declaração Traz essa disposição Então o direito De participação Política Os indivíduos Eles têm o direito De participar Do governo Do seu país Tem direito De acessar O serviço público Tem direito De que a sua A sua manifestação De vontade Tenha a capacidade De compor As decisões Governamentais Isso vai se manifestar Tanto por eleições Periódicas Onde nós escolhemos Os nossos representantes Quanto algumas técnicas Como por exemplo A técnica do orçamento Participativo Em que o poder executivo Quando vai alocar Recursos Pode através De uma série De metodologias Consultar A sociedade Sobre Qual é A prioridade Daquela determinada Comunidade Em relação A recursos Aquela comunidade Ela precisa mais De uma quadra De futebol Reformar a escola Ou construir Um novo hospital A comunidade Com a técnica Do orçamento Participativo Que surgiu lá Em Porto Alegre Depois se espalhou Pelo mundo Ela tem a possibilidade De influenciar Na decisão Governamental Então Esses Direitos políticos Eles são Bastante Importantes E por fim E por fim Para acabar Esse bloco Os direitos Trabalhistas Também estão Previstos Na declaração Liberdade De escolha Do emprego Proteção Contra o desemprego Condições justas E favoráveis E favoráveis De trabalho Igualdade De remuneração Para igual Trabalho Direito A remuneração Justa E satisfatória Liberdade De associação Direito De repouso Direito A jornada Limitada Lembre-se Que o direito Do trabalho Ele surge Com a discussão Da limitação Da jornada De trabalho Em que Crianças Mulheres E homens Trabalhavam Mais de 16 Horas Por dia E a expectativa De vida Era muito Baixa Por causa Dessa alta Exploração Do estado Liberal Em relação Ao trabalho É nesse contexto Que surge Lá no século XIX O direito De trabalho O que inclui Também aqui Por exemplo Direito Direito A férias Direito As férias Então Essa gama De direitos Trabalhistas Também São abordados Na declaração Universal De direitos Humanos A declaração Também Trabalha Com o direito A vida Digna Falei pra vocês Lá No início Que o direito A vida Ele costuma Ser dividido Em duas partes O direito A sobrevivência Ou seja Você tem o direito De não ser morto E utilizar Dos meios Cabíveis Para você Não ser morto Inclusive Gera Essa Aquele que quer Aceifar Sua vida Gera Uma situação Excepcional Em que você Pode se valer Dos meios Necessários Para inclusive Matar A vida Daquele Matar O indivíduo Que quer Lhe matar Que a gente Chama De legítima Defesa Previsto No 24 Do código Penal Então Essa é uma Primeira dimensão Então o estado Ele tem o dever De proteger Os indivíduos Mas também Tem uma segunda Dimensão Que é a dimensão Da vida digna O que Costumamos chamar De dignidade Da pessoa humana Previsto no artigo Primeiro Inciso 3 Da nossa Constituição Mas aqui Trabalhado No âmbito Da declaração Universal Dos direitos Humanos Ele prevê Essa declaração Prevê O direito A vida Digna O que é Uma vida Digna É uma vida Com as mínimas Condições Materiais Mínimas Condições Efetivas Mínimas Condições De saúde Mental Quando eu falo Mínimas É porque A ideia É que sejam Máximas Condições Suprema Felicidade Mas nem sempre É isso que acontece E há um patamar Tido por mínimo Em que a declaração Universal Ela se Preocupa Beleza Outro direito Previsto na declaração Direito a Educação E aqui O que vocês tem que saber De direito a educação É que Ela deve ser Gratuita Principalmente O que A O que A declaração Chama de Graus Elementares E fundamentais E você Entende No sistema Educacional Brasileiro Como ensino Infantil E ensino Fundamental Até o nono ano Pela Constituição Brasileira A educação Até o nono ano Deve ser Gratuita E disposta A todos E a própria Constituição Brasileira Mas também A lei de Direitos E bases Da educação Fala em Progressividade Da gratuidade Do ensino Médio Então Só que A gente Está falando De declaração Universal Dos direitos Humanos Então Gratuita Nos graus Elementares E fundamentais Ou seja Ensino infantil E ensino Fundamental Em que Haja um Predomínio Do desenvolvimento Da personalidade Humana E do respeito Pelos Direitos Humanos E das Liberdades Fundamentais O que eu já chamei No bloco anterior De educação Em direitos Humanos Beleza Direitos Culturais Também são Previstos Na declaração Universal Dos direitos Humanos O que deve Incluir o direito Ao lazer Direito Ao esporte Direito A música Direito Ao teatro Direito Ao cinema Ou seja As artes De modo De modo Geral Beleza E aqui Para finalizar A declaração Universal Dos direitos Humanos Eu quero chamar A atenção De vocês Para o que Podemos chamar De interpretação Expansiva Dos direitos Humanos Interpretação Expansiva Dos direitos Humanos O que é isso? A interpretação Expansiva Dos direitos Humanos Tem fundamento No artigo 30 Da declaração E vai dizer Que Nenhuma disposição Dessa declaração Pode ser Interpretada Para gerar Destruição Dos direitos E liberdades Previstos Na declaração Ou seja Você não pode Conduzir uma Interpretação Que você Alega Que você Interprete Alega Que está Retirando Essa interpretação Da declaração Universal E a consequência Seja a destruição Dos direitos E liberdades Estabelecidos Na declaração Então Por que Uma interpretação Expansiva Dos direitos Humanos Porque a interpretação Tem que ser sempre De aprofundamento Dos direitos Humanos E não De destruição Dos direitos Humanos Beleza? Finalizamos Declaração Universal Dos direitos Humanos É claro Que essa aula Ela não Substitui A leitura Da própria Declaração Segunda Obrigado.